Olá meus amigos, você está no canal Anilson Santos, a gente começa com essas imagens aí que chega até a assustar. Uma terrível tempestade, muitas chuvas, lama em Calabria, na Itália, foi a primeira a pagar pelos danos causados pelo mau tempo na tarde de hoje, sexta-feira, 12 de agosto de 2022. Sicília também na área de Régio acabou sob uma bomba d'água e foi palco de uma inundação repentina. As ruas rapidamente se transformaram em rios de lama que varreram carros e a situação é muito complexa por lá. Vocês vão acompanhar nas imagens aqui a seguir e a gente vai fazer um convite rapidinho para você que aqui não é inscrito no canal a se inscrever para acompanhar com a gente aqui todos os dias notícias e eventos climáticos no Brasil e no mundo. Deixe seu joinha, compartilhe. Um grande abraço a todos vocês. Tenham todos uma excelente noite. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.